No espaço, ninguém pode ouvi-lo gritar. É um pensamento assustador, mas é verdade. E tudo tem a ver com a forma como o som viaja no espaço. Na Terra, ouvimos o som, pois ele consegue se propagar pelas moléculas de ar, que são gases. Mas ele também pode se propagar por alguma coisa sólida ou líquida. Mas e no espaço? Aqui a história é diferente, pois ele é quase um vácuo perfeito, ou seja, quase totalmente vazio. Ainda existem moléculas de gases como o hidrogênio flutuando por aí, mas é muito pouco. Não é o suficiente para fazer o som se propagar. Mas isso não significa que não exista som no espaço. Ele existe, só não se propaga. Caso você estivesse muito perto de uma estrela ou buraco negro, por exemplo, você conseguiria ouvi-los, pois há matéria suficiente ao redor deles para ouvir algo. Aos nossos ouvidos, o espaço é silencioso. Mas acredite, o espaço pode ser tudo menos silencioso. Há muitas coisas incríveis e assustadoras acontecendo lá fora, e emitindo sons que, se pudéssemos ouvir, ficaríamos quase surdos. Eu gostaria de explicar brevemente como esses sons que vou mostrar aqui foram gravados. Porque você está certo em pensar que, embora o som exista, ele não se propaga. Não conseguimos captar o som da mesma maneira que captamos aqui na Terra. No entanto, o espaço está repleto de todos os tipos de ondas eletromagnéticas que não podemos ver ou ouvir. Porém, nossos telescópios espaciais podem captar. Essas ondas são rádio, micro-ondas, raios-x e raios-gamma. Quando um telescópio, sonda ou satélite capita algumas dessas ondas, ele envia de volta para a Terra e os astrônomos convertem essas ondas em um som que podemos ouvir. E isso se chama sonificação. E é aí que nós finalmente podemos ouvir o universo de uma maneira totalmente nova. Que tal começarmos com o nosso planeta, a Terra? Será que nosso planeta, por ser habitável, é mais barulhento do que outros planetas do Sistema Solar? Bem, vamos imaginar como seria se algum alienígena colocasse alguma sonda e escutasse o som do nosso planeta. Lembre-se, para uma experiência auditiva melhor e envolvente, use bons altos-falantes ou fones de ouvido. Este primeiro som foi captado por um satélite próximo à Terra e são ondas de rádio produzidas por todo o planeta. Até lembra um pouco a brisa viajando pela atmosfera. Existe outro som captado, mas desta vez é o som emitido pelo campo magnético do nosso planeta. Ouça só! Esta gravação foi captada pelo satélite SWARM, da Agência Espacial Europeia. E os pesquisadores de uma universidade técnica da Dinamarca conseguiram converter o rádio em um som. E esse som é criado quando as tempestades solares criadas pela nossa estrela colidem com o campo magnético da Terra, criando um som bizarro e dinâmico. Próxima parada, Vênus. O segundo planeta a partir do Sol e o mundo mais quente do Sistema Solar. Lugares como Vênus são extremos, e você pode pensar que seu som deve ser algo nunca ouvido antes. E com razão, o som captado de Vênus se assemelha muito com alguma abdução alienígena. E assim como a Terra, isso são ondas de rádio que se propagam por todo o planeta. São essas vibrações eletromagnéticas que a NASA vem capturando e traduzindo em som. Eu disse que pareceria com algum tipo de abdução alienígena. A nossa próxima parada é um planeta que muitos querem visitar um dia. Marte, o planeta vermelho. Em Marte, devido a sua atmosfera bem fina, só conseguimos ouvir as frequências de rádio em frequências mais baixas. É como se fosse um som, só que mais isolado. Mas e nosso velho amigo, Plutão? Embora Plutão não seja um planeta, você não gostaria de perder a chance de ouvir como ele é. E esse tom assustador que estou prestes a mostrar pode lembrar sinos de igreja. Misture isso com alguns sons mais tradicionais da ficção científica, e você terá uma experiência quase religiosa. Este som foi captado pela sonda New Horizons. Um único objeto construído pelo homem que chegou em Plutão. Mesmo pequeno, sons estranhos circulando esse mundo é o que não faltam para nós. Vamos para os gigantes gasosos. E começaremos com o maior de todos os planetas do Sistema Solar. Júpiter. Por ser um gigante gasoso, Júpiter não possui uma superfície sólida. Ele é feito inteiramente de gases. As ondas de rádio emitidas por esse gigante são algo totalmente diferente do que já ouvimos antes. Em grande parte, elas são produzidas pelas tempestades solares em contato com o campo magnético de Júpiter. Este som foi captado pela Voyager 1 em 1990. E são como as ondas de rádio emitidas pela nossa Terra. Mas desta vez, estão vindo de um gigante 300 vezes mais massivo do que o nosso planeta. Agora está na hora de ouvirmos o som da joia do Sistema Solar. Um dos maiores planetas do nosso bairro. Saturno. Com uma atmosfera feita principalmente de hidrogênio e hélio. E tempestades que podem chegar a 1.800 km por hora. É de se imaginar que as ondas de rádio emitidas por ele, que foram traduzidas em sons, não devem ser nada agradáveis. Este barulho assustador foi captado pela sonda Cassini. E soa como algo uivando em agonia durante uma tempestade de vento. Ou algo parecido. Entretanto, está na hora de algo bem diferente e mais sombrio. Buracos negros. Nós aprendemos que buracos negros são sinônimos de destruição. Então, podemos imaginar um som extremamente forte e alto. Bom, eu trago aqui uma gravação recente de áudio desses monstros cósmicos. E o som captado se assemelha muito com uma trilha sonora de algum filme de terror. Ouça com bastante atenção. Esta incrível gravação foi captada pelo Observatório de Raios-X Chandra da NASA em 2022. Esse som vem de um buraco negro supermassivo no centro do aglomerado de galáxias de Perseu. Há cerca de 240 milhões de anos-luz da Via Láctea. O mais incrível deste áudio é que ele mistura ondas de raios-x com ondas de som que nós conseguiríamos ouvir normalmente. Um aglomerado de galáxias possui gases suficientes em seus arredores para permitir que o som consiga se propagar. E como eu disse antes, esse som é uma mistura de ondas de raios-x e ondas de som, formando uma sonificação incrível. Você pode pensar que o espaço entre as estrelas, chamado de Universo Interestelar, é completamente silencioso. Mas na verdade não é. Pelo menos não para as sondas espaciais. O espaço entre as estrelas contém enormes quantidades de poeira, gás e raios cósmicos. E graças à sonda Voyager 1, podemos ouvir como é essa região estranha e solitária. A gravação nos mostra as ondas de rádio vibrando nas partículas carregadas de plasma. E essas partículas de plasma, que são produzidas pelas estrelas, consequentemente atingem os instrumentos da Voyager 1. E assim como o oceano, o espaço interestelar está repleto de ondas turbulentas, às vezes causadas pela própria Via Láctea, explosões de supernovas e outras estrelas. Eu me pergunto, por quanto tempo a Voyager ainda vai captar esses sons? Bom, essa técnica de sonificação é apenas uma de várias técnicas divertidas de se explorar o Universo. Mas quem sabe o que mais podemos descobrir nessa vastidão imensa apenas traduzindo ondas eletromagnéticas em som? A CIDADE NO BRASIL